Amiga, então eu consegui sair do aluguel. Não foi certo, consegui comprar minha casa nova. É não, então juntei tanto tempo. Não, já peguei até a documentação, já tá tudo certo, foi aprovado. É não, 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 peraí. Eu vou te mostrar a foto da casa, eu tenho ali a documentação. Tá a foto dela, tu vai amar, tu vai ser a primeira a ir lá em casa. Peraí que eu vou pegar, vou te mandar uma foto. Tá, peraí. Meu Deus, essa mesa tá toda molhada. Gente, minha bolsa. Peraí amiga, minha bolsa tá toda encharcada. Tá cheia de água aqui dentro. Molhou o chão, molhou tudo. Amiga, eu já falo contigo, eu quero entender o que tá acontecendo, só um pouquinho. Meu Deus, minha bolsa. Documento. Tá tudo molhado. Ô Karen, que bagunçada é essa? Que coisa toda molhada é essa aqui? Eu não sei, patrão. Olha o chão, tá tudo encharcado. Olha só, patrão, olha o estado da minha bolsa. Meu Deus do céu. Patrão, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei. Eu tava aqui com os documentos da minha casa, dentro da minha bolsa, e de repente, sei lá, eu cheguei aqui, a mesa tava assim, desse jeito. Meu Deus, Karen, mas olha só, vai puxar tudo pro móvel ali. Tá, me desculpa, patrão, eu juro pra ti que eu não sei o que aconteceu. Eu deixei minha bolsa aqui, eu vim da rua agora. Não, Karen, não te preocupa, tá? A gente vai dar um jeito nesses seus papéis aí. Patrão, é o documento da minha casa que eu tinha que apresentar hoje. Olha só como é que ele tá, ele já tá todo rasgado. Não, não, não te preocupa, tá? Eu sei quem que fez isso aí. Eu já vou resolver isso aí, só um minutinho. Meu Deus. Maria, vem aqui, o que que tá fazendo? O que eu fiz? O que eu fiz? Vem aqui, eu vou te mostrar o que que tu fizesse. Eu fiz! Vamos lá, vamos lá. Eu fiz! Anda, vamos lá, vou te mostrar. Não, ó Maria, peraí. Me solta. Ô Maria, por que que tu jogasse água na bolsa da empregada aqui de casa? Porque assim, ó, eu não te ensinei a fazer essas coisas. Te ensinei? Tu viu o pai fazendo alguma coisa errada algum dia assim? Não. E por que que tu jogasse, então? A minha mãe que mandou. A tua mãe que mandou? Como assim, Maria, que a tua mãe que mandou jogar água? Por que que ela ia fazer um negócio desse? É que ela mandou falar, eu molhar os documentos e a roupa dela. Mas por que que ela ia fazer uma coisa dessa? É que ela tem filmes de mim com a empregada. Filmes de mim com a empregada? Ô, cara, tu fica tranquilo que a gente vai dar um jeito de sair, eu vou dar um jeito de organizar esse seu documento. Mas eu não imaginava uma coisa dessa tua mãe pedir pra ti fazer uma coisa dessa com a empregada, Maria. Olha, eu fico abismado com as coisas que a tua mãe anda aprontando, né? Olha, cara, a gente vai resolver o problema, tá? Eu vou dar um jeito aqui de pagar esse documento, a gente procura alguém, eu falo com o pessoal lá da minha empresa e a gente resolve. Agora tu, eu não esperava que eu fosse uma coisa dessa, tá? Agora tu vai lá e depois eu vou conversar contigo, tá? Seu David, agora não adianta mais, sabe? Já estragou o documento e assim, a Maria, ela não tem culpa. Ela foi só induzida pela mãe dela, sabe? Só que eu não sei o que eu vou fazer, porque esse documento que tá desse jeito aqui, eu tinha que apresentar hoje ainda pra poder conseguir minha casa, né? Da procedimento, mas agora eu não sei o que eu vou fazer. Eu te peço desculpa, tá? Pela atitude dela, mas assim, eu sou obrigado a botar ela de castigo, porque isso aí é uma coisa que não se faz. Por mais que ela tenha sido induzida, ela deveria ter conversado comigo e falar do pai, a mãe mandou fazer isso. Mas, David, ela só tem cinco anos, mas agora eu não sei como. Não se faz, ela é obrigada a prender, tá? Pra me desculpar, mas eu sou obrigado a botar ela de castigo. E outra coisa, sobre o teu documento, a gente vai resolver, tá? Eu peço com o pessoal da minha empresa lá, peço com o motoboy, e ele vai lá, faz um documento novo, eu pago pra ti, não tem problema, né? David, esse documento, eu paguei mais de 10 mil reais que é o documento final da casa e eu não sei se vai ficar pronto a tempo. Não, a gente vai resolver, fica tranquilo, tá? E outra coisa que eu tava pensando aqui também, eu vou já aproveitar, já com toda essa situação, que já não é a primeira vez que a minha ex-mulher faz isso. Vou falar com o meu advogado, pra pegar a guarda da minha filha, porque ela induzindo a fazer isso aí, imagina o quanto mais coisa que ela já não deve ter falado, tá? É uma situação inaceitável isso. Então eu vou tomar minha desprovidência, ela vai ter uma criação diferente, ela vai vir morar comigo, porque isso, olha, foi o cúmulo de tudo. E a gente vai resolver, tá? Não te preocupa, eu só te peço perdão e desculpa pela atitude dela, que em vez de ela conversar comigo, ela vem fazer isso de verdade contigo, tá? Tá bom, patrão. Eu vou lá conversar com ela agora, pra tirar isso ali. Tá. E acha que é fácil? Olha só, um documento desse, demorou mais de 30 dias pra ficar pronto, e olha só, foi tudo por água abaixo. Meu Deus, agora eu vou morar onde? Eu já dei até a entrada na casa. E hoje era o prazo. Meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida agora? Minha filha, o pai precisa conversar contigo, tá? Porque foi uma coisa feia o que você fez. Mas tem uma coisa que eu não te contei. A mamãe, quando eu vou na casa dela, ela pede pra eu gravar tudo que a empregada faz. É o seguinte, a tua mãe que mandou fazer isso aí, é errado. Não se faz, tá? A gente não se faz isso com ninguém. Ainda mais jogar água dentro da bolsa da moça que cuida da nossa casa. Eu não quero mais te fazer dessas coisas, tá? E assim, a partir de hoje, tudo que a tua mãe falar, tu vem falar primeiro com o pai, e o pai vai te dizer o que é certo ou não, tá? Vai ficar de castigo pelo que tu fez, tá? Não, pai. Não, pai. Pra tu aprender, porque isso é coisa errada. Não se faz essas coisas. Depois o pai volta aqui e a gente vai conversar mais. Tá bom? E aí, pessoal, vocês acharam correta a minha atitude? Eu não sei o que eu faço com a minha empregada. Ela pode perder a casa dela pelo ato da minha filha que a minha ex-esposa mandou fazer. Vocês acharam correta eu botar ela de castigo? Deixem aí nos comentários o que vocês acham dessa situação. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal.